Amor Não me deixe Não me enlouir Não vai ser o meu De sempre Por favor diz pra mim Que eu lutar pra você Fala os seus pensamentos Se depois de tudo que eu quis Ainda me desculpe Pra cá me desculpe Eu lutar pra ti Fala os seus pensamentos E se é castigo É tudo o que eu sempre quis Eu lutar pra ti Viva a minha vida Vou há 피� zobaczy a boca Em todos os nossoslegnos Sempre quis É tudo o que eu sempre quis E se manter Se comportar tem mais Existirá sem poder te chamar Eu tô em casa enquanto você chora Mas tenho escravo na piótese que agora Eu te amo e você quer viver a mulher Eu só vou Eu só te abenço e não me deixo só A minha vida sem você Eu vou ser em meio bem Por favor, descaro Você fez saber que você é muito mais Ainda que eu sou de um lugar de ti Ainda que eu sou de um lugar de ti Caça comigo, só que eu sou de fazer Eu tenho certeza que não é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou apagar Caça comigo, só que eu sinto mais feliz Só que eu sou de um lugar de ti Eu tenho certeza que não é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou apagar Caça comigo, só que eu sinto mais feliz Caça comigo, só que eu sou de um lugar de ti